Música Essa é uma homenagem a nossa querida Terezinha pelos seus 60 dias de falecimento. Nós, infelizmente, não pudemos estar presente, não tivemos essa oportunidade, nem no velório, nem no sepultamento devido à distância. Mas queremos dizer que foi muito difícil essa notícia, que sabemos que não temos mais a irmã, a tia, a madrinha. É como se arrancássemos o nosso coração. Aí vem aquela vontade de rever sorrisos, de eu escutar a sua voz, que já emudeceu. Porque você partiu num voo que com certeza foi lindo e livre, rumo ao ritmo celestial. Sabemos que a perda, o sentimento, a tristeza é de todos. Porque você muito amou. Amou a todos. E esse amor, amor a todos sem distinção. E esse amor vai ser o seu passaporte para a eternidade. Que Jesus guia os seus passaportes, que você, em breve, tenha um lindo encontro com nossos entes amados e partilandes. Obrigada, Terezinha, por tudo o que fez com a nossa, pela nossa família. Que Deus te abençoe e com certeza vai receber isso em triplicado. E as famílias enlutadas, que somos todos nós, só nos resta aceitar, resignado, a vontade de Deus. E que Ele, o Mestre Jesus, conforte os nossos corações. Terezinha, você partiu muito cedo. Mas tenha certeza que o nosso amor só aumentará. E que as saudades serão eternas. Pai nosso, Mestre do Céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Por como nós, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas defesas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas lhe daste todo o mal. Pois Deus é o reino, o poder e a glória para o Senhor. Foram tantas histórias e agora tantas lembranças. Um dia, iremos nos encontrar e até lá seguir o amor que sempre nos uniu. Sua fé em Deus, sua força em superar as dificuldades de estar junto a nós, fica como um grande exemplo. Seu sorriso, seu olhar e carinho serão sempre lembrados com a mesma doçura que nos dedicou. Dá-lhe, Senhor, em felicidades no céu, o que ela nos deu em ternura na terra. Saudades eternas, Teresinha Bezerra Teixeira, de todos que a amavam. Nós vamos para Teresinha. Aplausos Aplausos